Fala galera, tudo bem? Nós somos o abrimoto.com.br Esse aqui é o lançamento da First É o Icon Pista Grafismo novo Essa é a versão brilho Ele tem alguns raios aí A forração dele continua removível Azul, fecho micrometro Bavete longa Entrada de ar no queixo Duas entradas de ar na cabeça Três saídas de ar aqui atrás Ele tem um aerofólio traseiro Uma saída de ar traseira A viseira dele é 2mm anti-risco E ela tem um suporte agora Para pinocchi por dentro Trava na lateral Narigueira alta Óculos internos 2mm Também anti-risco Proteção UV Fácil remoção Essa é uma das cores Que foram lançadas Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Para quem quiser ver as outras cores E quem quiser vir na loja Nossa loja fica na rua Comprona 932 Nosso WhatsApp é 011 9 9806 7042 O link para comprar Vai estar na descrição do vídeo E o nosso WhatsApp Está à disposição aí Vou pedir para vocês Deixarem o like no vídeo Seguirem a gente aí E qualquer dúvida É só chamar Tanto nas perguntas Como pelo WhatsApp Valeu? Valeu galera Um abraço